Eu voltei quase chorando Quero que você veja O padre não ousa batina Tirarão a torre da igreja Tudo vai modificar Conforme o tempo passa Agora a igreja é moderna Naquela bonita praça Não se ouve tocar o sino Pra mim acabou a graça Trocaram o trem de ferro Adeus Maria Fumaça Se eu soubesse eu não ia Pra ver aquilo que eu vi O progresso me machucou Na saudade que eu senti Restaram poucos amigos Daqueles que eu conheci Eu parecia um estranho Na terra onde eu nasci Saudade me bateu tanto Que até hoje tenho sinais Eu saí de lá chorando E nem quis olhar pra trás O que se fez no jardim É coisa que não se faz Derrubarão Derrubarão o coreto E a banda não toca mais 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 E a banda não toca mais